Música O nosso voto do turismo de eventos e negócios é para o governador Anastasia porque a gente vê uma possibilidade de continuidade de um governo que planeja e foca em resultado isso é muito importante, com ações concretas para o desenvolvimento e desenvolvimento do turismo de eventos e negócios Nós ganhamos muito em infraestrutura, logística, capacitação para tornar Belo Horizonte uma referência do turismo de eventos e negócios